Música Miranda, acorda homem, acorda menandinha Latex acrílico, velo mais, lata 18 litros, a partir de 279,90 Esmalte sintético, velo cor, galão 3 litros e 600, a partir de 82,90 Casa das cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você Música Música Salve, salve meus amigos, RCN Esportes Está no ar, trazendo toda a informação do mundo esportivo E é claro que nós iríamos falar aí do último jogo, né? Da semifinal da Copa do Brasil Flamengo confirmou aí a sua boa fase e passou pelo São Paulo No Maraca por 1 a 0 e já garantiu aí a sua participação na final da Copa do Brasil A Bia vai contar pra gente os melhores momentos dessa partida Bom, desculpa, tivemos aí um imprevisto técnico Mas enfim, já está no site também do JP News aí Já falamos também na rádio Todas as emoções aí de Flamengo e São Paulo Flamengo foi superior, mas o São Paulo caiu, mas caiu de pé Ontem sim apresentou aí um jogo digno de um time grande no time como o São Paulo, tá certo? Então, boa sorte ao Flamengo que vai aguardar agora sobre o Corinthians e Fluminense Porque eu tenho um recado pra você, meu amigo No pronto atendimento dos convênios do Hospital Auxiliadora Você encontra tudo o que precisa para a sua saúde São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias No Centro de Especialidades Médicas Você encontra médicos especialistas e uma equipe multidisciplinar À sua disposição para oferecer o melhor tratamento São mais de 20 convênios atendidos Além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 103 anos Oferecendo saúde, clara e qualidade para Três Lagoas e região Ó, o pessoal já está me cobrando Ah, mas quem que fez o gol do Flamengo? Tá bom, foi o Arrascaeta Oh, meu Deus do céu, já passou Já era já, Dona Mari está aqui rindo aqui Tá? Hoje quem ri por último ri melhor Por quê? Porque hoje é às 20 horas horário de Brasília Temos aí o confronto Corinthians e Fluminense Já está no seu telhado aí o horário de Mato Grosso do Sul Jogão de bola que vai definir aí o outro finalista Lembrando que no Maraca terminou empatado Só que é claro, o Corinthians leva a vantagem Porque vai jogar aí de frente, né? De perto da sua torcida lá na Neo Química Arena E tudo isso você confere amanhã aqui, ó Os melhores momentos, se Deus quiser, né diretor? Porque o TVC está lotado Porque, pelo amor de Deus, a gente está precisando também Trazermos notícias do mundo esportivo Então, hoje, às 19 horas, tem Corinthians e Fluminense Até amanhã, tchau! Apoio Hospital Auxiliadora Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Giga Três Lagoas A gigante do seu lar Casa das cores Casa com você NSCAP Acompanhe os sorteios ao vivo Aqui na sua TVCHD Todimo A gente nasceu para construir Odonto Company Paixão pelo seu sorriso Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade